Em março de 2020, o estado de São Paulo entrou em quarentena, fechando escolas para prevenir a disseminação da Covid-19. A medida impactou todo o sistema de ensino, da educação infantil ao ensino superior. Eu acho que em março de 2020 a gente foi pego de surpresa. A gente achava que nada ia acontecer, a gente acompanhava as notícias, mas parecia que não ia chegar aqui. E quando chegou, eu lembro que foi dia 17, o último dia que a gente veio aqui para a escola, o último dia de aula, os alunos olhavam para a gente e perguntavam, professora, como é que vai ser a prova, como é que vai ser o trabalho, era o último dia de aula com eles, final de bimestre, aquele nervoso todo, e a gente não sabia o que dizer. É, eu acho que essa incerteza do futuro, ela causa ansiedade para todo mundo, e a gente sentiu a mesma coisa. É extremamente difícil de a gente conseguir fazer uma adaptação para um modelo online, onde a pessoa consiga entender na prática sem fazer. A gente não sabia como passar o conteúdo de uma forma que seria em vídeo. Como o aluno recebe aquilo, como atender todos os alunos, então foi bem difícil. Então foi o momento de você gravar tutorial para aluno, atender aluno que não consegue enviar trabalho, aceitar às vezes as coisas até pelo WhatsApp, porque estava todo mundo tentando passar por aquela situação juntos. No Naspe, a quarentena também atingiu outros serviços oferecidos. Quando entramos na pandemia, levamos um susto enorme. Como é que nós iríamos ensinar música, instrumento, à distância? Tivemos que fechar as nossas salas, tivemos que fechar a nossa escola, e também tivemos que nos reinventar. Um ano se passou, a quarentena voltou, mas desta vez todos se sentem mais preparados. Em 2020, a Biblioteca do Naspe e Tolândia precisou fechar suas portas. Os alunos, para fazerem retiradas ou então devoluções de livros, tinham que mandar um e-mail. De lá para cá, muita coisa mudou. No caso do livro físico, eu faço o pedido pelo e-mail, ou então via WhatsApp. Aí eu marco um horário com eles e faço a retirada dos livros. A Biblioteca dos Três Câmpios Naspe se unificaram e também foi criado um aplicativo. Nesse aplicativo, os alunos podem fazer suas renovações, reservas de livros e também acompanhar as últimas aquisições da biblioteca. Tudo isso para incentivar o estudo. Neste um ano, os professores também desenvolveram novas habilidades. Muitos aprendizados. A gente percebeu que tem muitas coisas que dá para fazer nesse modelo online e que, de repente, fica até mais legal do que fazer dentro de sala de aula. Eu me redescobri. Então, não posso ficar só sentada olhando para a carinha deles, né? Então, vamos atrás de coisa nova. Programas, fundo de tela, tudo que a gente puder fazer para chamar a atenção dele, para ele aprender o conteúdo que a gente está fazendo. Eu adquiri algumas habilidades que eu não tinha antes. As minhas aulas estão mais dinâmicas. Eu trouxe mais para a sala de aula música, vídeos, jogos, coisa que eu estava meio que acomodada. Em algumas formas de trabalhar. Superações que ampliaram o alcance do ensino. Cada professor criou uma didática nova. Hoje, aqui na Escola de Artes, nós temos alunos de vários estados do país, inclusive fora do país. A gente esperava que agora, em março, nós estaríamos presencialmente. Não foi possível, mas como nós já tivemos um crescimento durante o ano passado, nós podemos continuar a jornada, porque a crise nos ensinou novos caminhos a seguir. Desculpê. Desculpê. E aí